Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo 14 de julho, Estância Alto da Serra Trará aqui um super show Com ela, Paula Fernandes Abertura da casa às 21 horas E a abertura do show é com a dupla Alexandro e Marcelo E você, é claro, não vai ficar de fora Desse super show, desse grande evento Venha para Estância Alto da Serra No dia 14 de julho Adquira já os ingressos e confira os pontos de venda Através do site EstânciaAutoDaSerra.com.br Ou para maiores informações Através do telefone 11-410-15000 410-15000 Estância Alto da Serra A maior casa de shows do Brasil Traz pra você Paula Fernandes É dia 14 de julho Não perca! Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Não perca Rachona É a você A efficacidade Não perca